E duas crianças ficaram queimadas ao brincar com álcool hoje na região metropolitana de Curitiba. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Juliane Cuiava. Juli, boa noite pra você. Uma das crianças teve 70% do corpo queimado, é isso? Olá Simone, boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha o RIC Notícias. Olha, infelizmente eu começo a minha participação no jornal de hoje com essa notícia bastante triste. Como você falou, uma das crianças teve 70% sim do corpo queimado e os ferimentos foram principalmente nos braços, nas pernas e também no peito. O irmão da criança de 9 anos teve queimaduras nos braços. As duas crianças brincavam com álcool na manhã de hoje no bairro Guaraituba, em Colombo, na região metropolitana aqui de Curitiba. Os moradores chegaram a jogar um balde de água no menino de 9 anos que estava com as roupas em chamas. Segundo a avó que cuida das crianças, eles pegaram um álcool escondido. Duas ambulâncias foram até o local e os garotos foram encaminhados para o hospital evangélico, que é referência de tratamento de queimados aqui no estado. A situação do garoto de 11 anos é a que mais preocupa. Eles seguem em estado grave. Revoltados, os moradores invadiram a casa e agrediram o pai dos meninos. O motivo seria porque o homem não cuidava das crianças, segundo a cunhada dele, mas a polícia confirmou que foi mesmo um acidente. Agora, Simone, o Conselho Tutelar foi acionado e vai acompanhar essa situação para verificar se houve negligência do pai e da avó ou se foi realmente apenas um acidente. O importante é deixar esse alerta, principalmente aí em época de férias das crianças, os cuidados precisam ser redobrados e esse tipo de produto precisa ficar longe do alcance das crianças. Simone.